Você já ouviu falar do Pátio do Colégio? Sabe a importância que esse local tem para a história paulista? Se você não sabe nada disso, vem comigo que eu te explico agora. Eu sou Henrique Garcia e você está no Minuta CSP. Pessoal, só para vocês entenderem um pouquinho do que a gente está falando. O Pátio do Colégio foi construído há mais de 470 anos e é a primeira construção feita em São Paulo. Além do mais, que foi lá que foi fundada a cidade de São Paulo que nós conhecemos hoje. Ele ainda já foi sede do governo e hoje é aberto ao público no Museu Anchieta, que você pode conhecer e entender um pouquinho melhor de como foi feita a fundação de São Paulo. Da sua fundação há 470 anos atrás, até os dias de hoje, a cidade de São Paulo cresceu, se tornou o maior polio econômico da América Latina e é a quinta cidade com mais pessoas no mundo. E é incrível que um pedacinho da sua história, da sua fundação, ainda está em pé e está aberto à visitação. E você precisa conhecer. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo até aqui. Se você já visitou o museu, se você já conhece o Pátio do Colégio ou já passou por aqui, deixe seus comentários aqui embaixo, fale com a gente. Vai ser muito bom ver o que vocês estão falando sobre o Pátio do Colégio, esse lugar que é histórico para São Paulo. E é isso. Curte, compartilha e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.